Seu nome, qual é? Tião Maia. Rapaz, você vai me desculpar, mas eu não tenho como apresentar um cantor chamar Tião. Eu sou cantor. É, com esse nome não é não. Mãe, eu não quero mais ser um mulato sem chance. Obrigado. Que vem um branco penteadinho roubar a vez. Vou pros Estados Unidos. Tanto tempo de estrangeiro e continua bebendo água de bica. Levantou um truco não? Quer ver isso aqui? Roberto compra seu oitavo carro. Roberto! 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 Roberto, tem que ouvir essa balada. Isso aqui vai explodir no teu gogol. Eu entendi, rapaz, mas agora eu preciso de algum balanço. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora eu resolvi falar, não vou ficar não. Amigo, se tem alguém que canta bem naquele bairro, é esse cara aqui. Jovem Guarda, música negra. Esse cara aqui é a avó do Brasil. Pode fazer uma dedicatória pra essa garota? Janaína, minha via rei proibida. Na falta de uma carruagem de ouro, comprei um camaro dourado. Os homens doem aí na porta, baixam o som, pegam os bagulhos e jogam tudo na privada. Porra, não tinha mais que perda. Era um cara com seu talento, fazendo música religiosa. Não é religião, Janaína. Ah, não, não é religião, mas precisa fazer voto de pobreza. Vai, Fabiano, volta aqui, rapaz. Eu até queria ter feito metade do seu sucesso, ter uma casquinha do seu talento. Porque se eu tivesse, eu não tava nessa merda que você tá. Eu vim entregar música decente pra essa festa, minha quertré. Eu sou vocês, nós somos um quarteto vocal, um quarteto a quadreira. Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Nunca mais vai pisar nesse palco Eu te adoro, meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Black Power Tô fora, malandro Sou Mulato Power Espero, 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 eu espero E todo mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar